24 de setembro, mais um ano minha mãe, que a senhora está junto a mim, que eu estou junto a senhora. Somos inseparáveis, eu nasci novamente quando aceitei a senhora em minha vida. A senhora pra mim é tudo, é o meu ontem, o meu hoje, o meu amanhã. A importância dessa data é tudo. Agora sim o ano irá começar para mim, porque tudo que eu almejei, tudo que eu quis, a senhora sempre me alcançou. Até mesmo com as dificuldades, com as divergências, com aquela dor, a senhora me ensinou. E hoje, minha mãe, no seu dia, no seu aniversário, a senhora me faz parar e pensar o quão forte eu sou. Eu não sabia, mãe, que eu seria capaz de seguir o seu ensinamento. Mas a fé e o amor incondicional que eu carrego no meu coração, na senhora, Oxumewa, é imenso. É sem contestação. Amar o orixá é isso, é não contestar. É literalmente obedecer, baixar a cabeça e executar aquilo que a senhora me disse no bolso. Muito obrigada, minha mãe. Pois o dia 24 de setembro, pra mim, é o dia mais importante da minha vida. Porque é nesse dia que eu posso demonstrar um pouquinho do amor, da gratidão que eu tenho pela senhora. E a senhora conhece o meu coração e sabe da veracidade, de tudo que aqui é ofertado nesse pejinho. E se mais eu não lhe dou, é porque muito a senhora me ensina. Eu costumo dizer que a senhora me testa o tempo todo. E eu sei que isso é verdade. Mas é pra que eu aprenda. Pra que eu aprenda que após o dia 24, tem o dia 25 e tem os demais dias. E isso a senhora me mostra. Só vai entender quem vive realmente o amor ao sagrado. Porque falar que ama é muito fácil. Mais difícil é viver do sagrado para o sagrado e com o sagrado. 24 horas do seu dia. Felicidades, minha mãe. Que cada pétala de rosa, que cada pétala de flor. Porque a rosa eu dou por carinho e amor. Porque a senhora gosta do crisante. Orixá não é luxo. Orixá não é vaidade. Mas orixá tem sim sentimento. E eu sei do sentimento que a senhora fica ao ver o seu PG, a sua casa florida. Que eu poderia ter comprado inúmeras coisas pra mim. Mas não, minha mãe. Eu comprei pra senhora. E se eu comprei foi porque a senhora me deu. Não teria como eu deixar passar. Não teria como eu fazer menos. Gratidão é a palavra que me define. Gostaria de ser sempre sua filha. Porque a senhora é perfeita. É maravilhosa. A senhora é minha mãe. Oxumilá minademi. E quando a senhora foi feita. Muito bem feita. Eu jamais esqueço das palavras que eu ouvi. Que a senhora não seria mais um Orixá. Mais um Orixá pra ficar no balcão. Que a senhora seria o Orixá da transformação. Aquela que vai pra guerra. Aquela que luta por mim. E que luta por todos os seus filhos. E aí eu, minha mãe. Muito obrigada. Gratidão. Que cada gotícula de perfume. Possa chegar a todos que precisam. Porque o seu axé. É imenso. E a sua benevolência. É grandiosa. E aí eu. E aí eu, minha mãe. E lá. Ago, aço, peixe, confirmação. Tudo. Eu desejo a cada um de vocês. Tudo aquilo que vocês têm no coração. Eu não sei. Se você não mora, eu sou pecadora. Mas no balcão, meus filhos. Eu acredito em cada vez mais no balcão. Hoje. Porque eu muito acreditei no que chegava na terra. E hoje eu me vejo sozinha. Sozinha não. Porque eu tenho vocês. Tenho o balcão. E sempre terá. E tenho a minha irmã no ar. E sempre terá. E isso eu ensinei toda obrigação. Acredito em mim. Tá? Esse não falha. Tá? Então vamos começar uma obrigação tranquila, leve. É um dia muito importante pra mim. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi miwá que me deu. Oxalá. 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 É, amor. Por ironia da vida ou não, assim Oxum quis, Oxalá também. Que hoje nós seguíssemos nós duas. E aqui estamos. Errava ou não, críticas ou não, eu sempre fui criticada. Eu não me lembro uma vez que eu não tive uma crítica na minha vida. Mas eu sempre confiei na minha mãe. E no pai Oxalá. Que mesmo quando eu tinha só o meu guri, que pra mim o guri é tudo, eu tinha o pai Oxalá. Que esse ano não é pelo tempo. É pela bagagem religiosa. Eu completa 34 anos. Então essa bagagem se ama muito hoje quando a gente precisa. de uma saída, uma solução e um pulo do gato. Quem é a gente viu o fato quão importante é. Tá, meus filhos? Então acreditem no invisível e no impossível. Porque eles existem e o impossível acontece. Homens de um lado, mulheres do outro. Vamos começar a obrigação. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.